Professor Daniel Toledo, eu sei que o senhor tem também um compromisso, mas eu queria ouvi-lo uma última vez. Qual o senhor acha que vai ser o próximo passo? O que o senhor acha que realmente vai ser enfatizado agora, não somente na investigação, mas no debate americano a partir deste caso de Nova York? Claro que os fatos podem trazer novidades e essas novidades podem moldar o debate, mas com o que temos até agora, no que o senhor aposta que será o debate americano a partir de então? O debate americano vai ser de novo em cima dessa questão de armas, né? Isso foi um mote de campanha de Joe Biden, ele colocou essa aí a questão da imigração como dois grandes motes de campanha dele. Nós estamos aí praticamente no meio de uma situação muito delicada para Joe Biden, ele está muito fragilizado dentro dos Estados Unidos politicamente. Nós estamos vendo aí, principalmente Donald Trump, aí revivendo essa situação política, onde o próprio Donald Trump pede ao Putin que mande a documentação do filho do Joe Biden envolvido, aí com eventuais crimes junto à Ucrânia. Então nós temos aí esse embate político e eu acho que agora vai ser um momento para o Joe Biden se aproveitar dessa situação e bater ainda mais forte dentro dessa regulamentação de armas, que foi um dos motivos de campanha e muitas pessoas o apoiaram nessa questão. Então eu acho que ele deve focar muito nessa reconstrução política dele. Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional. Obrigado mais uma vez, Daniel. Então...